Boa tarde gente estamos de volta aí para mais alguns vídeos começa hoje o primeiro vídeo da segunda parte dos laudos que eu mandei fazer através de metodologia oficial através do laboratório Labtec como é que funciona essa metodologia oficial simplesmente eu entrei em contato com o laboratório oficial da Anvisa esse laboratório ele contrata um coletor oficial que eu não tenho acesso não sei quem é esse coletor ele adquire os produtos é nas lojas nas gôndolas das lojas que vendem os produtos é pega os produtos compra esses produtos junto com a nota fiscal repassa para o laboratório e o laboratório me envia as análises ou seja a única coisa que eu faço é passar a relação das marcas e dos produtos que eu quero que eu quero que o laboratório compre eu não tenho acesso ao produto eu não tenho acesso ao coletor a única coisa que eu tenho acesso são ao resultado dos laudos aí porque muita gente está me perguntando porque você mudou a metodologia simples para que não tenham falhas jurídicas e se as empresas forem querer apresentar laudos dela que faça também a mesma metodologia e inclusive eu tenho aí um alerta que eu lanço aqui ao público e a Anvisa a vigilância sanitária e ao Inmetro chegou ao meu conhecimento através de várias denúncias que existe uma empresa no interior de Minas que deu ordem para todos os seus representantes recolherem comprarem de volta de seus distribuidores de seus revendedores todos os lotes de BCAA anterior a é anterior a julho e dos lotes de 2012 tá então Anvisa vigilância sanitária em metro olho aberto tem empresa que está recolhendo todos os lotes de BCAA para deixar só 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 para deixar lote novo vamos ficar esperto com isso daí gente eu vou fazer o seguinte eu já vou começar a ler os resultados dos laudos é tem muita gente aí que fala que o meu vídeo é longo então já vou falar logo o resultado do laudo e depois quem quiser escutar o que eu tenho para falar escuta e quem não quiser escutar simplesmente passa para frente beleza então vamos lá é eu comecei a fazer algumas análises tem algumas análises ainda de proteína que eu vou divulgar mas vai ser uma outra de algumas marcas que ficaram faltando conforme for chegando o resultado para mim eu vou passando para vocês é mais os resultados aqui são das marcas de glutamina e BCAA então eu vou começar divulgando aqui o resultado de uma proteína que muita gente me pediu é dessa marca e eu não tinha feito análise então vamos lá a proteína analisada foi a a Power Whey da Power Supplements essa proteína ela passou no laudo ela fala que tem 80% de concentração o resultado deu 77% então deu uma diferença de menos 3% parabéns aí a Power Whey da Power Supplements beleza agora já vamos entrar aqui na relação de outra proteína que é a Blend Whey da Vita4 o produto declara ter 66% de concentração proteica e o resultado deu 67.86 parabéns parabéns aí a Blend Whey da Blend Whey da Blend Whey da Vita4 teve mais teve mais 1% do resultado outro produto também da Vita4 é o Isoforte 900 gramas só que esse produto eu quero que vocês prestem bastante atenção o Isoforte 900 gramas analisado foi do sabor de frutas vermelhas o produto informa que tem 90% de concentração proteica e o resultado pela Labtec deu de 77.34 ou seja deu menos 14% mas mesmo assim passou nos laudos foi aprovado o produto pela normalização da Anvisa eu quero deixar claro que no caso das proteínas saborizadas as isoladas da Vita4 existe a proteína neutra existe a proteína de sabor neutro de chocolate de baunilha de kiwi e as sabores neutro e de baunilha são as que apresentam a maior concentração a informação é que eu tenho que essas proteínas giram em torno de 94% e 91% de concentração as outras proteínas como de chocolate, kiwi e baunilha vão dar uma variação em torno de 85% às vezes menos, às vezes mais a Vita4 já me mandou uma notificação uma explicação e eu também vou estar mandando fazer análise de todos os sabores da Vita4 para não deixar margem de erro mas mesmo assim a Vita4 é uma empresa séria passou nos laudos, no laudo que eu fiz aqui vou estar fazendo mais laudos referente aos outros sabores inclusive até porque tem vários laudos que comprovam que a concentração deles é uma das mais altas do mercado mas enfim, esse laudo meu aqui deu 77.34% e mesmo assim o produto foi aprovado pelas normas da Anvisa vamos aqui agora gente a Glutamina da Vita4 Glutamax 300g o produto passou com louvor até porque Glutamina não tem margem de erro o produto tem que ter 100% de pureza e o resultado foi que atingiu 100% de pureza outro BCAA também analisado foi o BCAA Top da Integral Médica também passou com o resultado ele deu um resultado de menos 9% do informado o BCAA Top de 120 cápsulas deu menos 9% do informado no resultado no rótulo do aminograma do produto então aí o BCAA Top de 120 cápsulas da Integral Médica também passou nos laudos o BCAA Pounder de 300g que é o BCAA em pó da Integral Médica deu um resultado de menos 10% lembrando para se colocar aquela margem de erro dos laboratórios mas também passou nos resultados pela normativa da Anvisa e nós temos aqui o resultado de alguns BCAAs novos no mercado esse resultado aqui eu já divulguei inclusive já antecipadamente porque é uma vergonha certo? é uma empresa que eu já venho denunciando há tempo é uma empresa que 90% dos produtos que nós analisamos deram como adulterados e é uma adulteração que não é uma adulteração pequena são diferenças gritantes do que é informado no rótulo e eu acho que o Ministério Público, eu acho que a Anvisa eu acho que a Vigilância Sanitária tem que fazer alguma coisa eu estou denunciando e espero que isso chegue ao ouvido de vocês eu acho isso aqui uma vergonha então eu gostaria que vocês me explicassem como uma empresa como a Matrix Nutrition com seu produto BCAA 8000 de 300 tabletes não foi detectado BCAA no produto esse produto não foi encontrado aminoácido algum ou seja, o cidadão compra um frasco com 300 tabletes de BCAA e simplesmente não tem nada ali não existe BCAA no produto isso é o que? erro de algum lote? essa desculpa? eu acho que não você não encontrar o produto que você anuncia no mesmo num laboratório credenciado num laboratório oficial não conseguiu detectar a presença de BCAA no BCAA da Matrix e detalhe eu não sou o único que tem esses laudos a própria associação, a Bras Nutri pelo que eu sei, eles também tem laudos deixaram informado isso na audiência pública que se teve em Brasília eles tem laudos semelhantes e também eu sei que essa marca não foi detectado nos laudos deles e aí eu pergunto e agora Anvisa? e vigilância sanitária? o que vocês vão fazer? o laudo do BCAA Matrix foi reprovado e peço para as autoridades que tomem conhecimento disso que tomem alguma atitude atitude rápida e enérgica antes que eles comecem a recolher todo esse produto das gôndolas e das prateleiras das lojas de suplemento aí do Brasil assim como algumas marcas aí no interior de Minas estão fazendo vamos lá nós temos aqui outro produto só que esse outro produto, senhores ele apresentou menos 30% do resultado 30% a menos do que ele declara no rótulo do BCAA só que essa empresa aqui eu não posso falar o nome porque eu estou proibido judicialmente através de uma liminar temporária enquanto essa liminar não cair eu não tenho como informar para vocês o nome desse produto o que eu posso dizer é que pelas especificações ele está dando 30% a menos é uma empresa que está divulgando um vídeo institucional novo aí no mercado na internet é do interior de São Paulo e desculpa eu acho que vocês tem que rever esse vídeo aí que vocês batem tanto em qualidade esse vídeo novo dessa empresa que está divulgando aí um vídeo institucional divulgando produção de qualidade disso e daquilo sendo que o BCAA de vocês foi reprovado está com 30% a menos do apresentado inclusive essa marca também teve toda a sua linha de proteína reprovada adulterada nós denunciamos essa marca inclusive na audiência pública em Brasília e na verdade pelo que eu venho pelo que eu estou vendo aqui assim como essa marca essa aqui também é uma outra marca de BCAA de uma empresa que eu também não posso falar o nome porque eu estou proibido judicialmente de dizer o nome dessa marca também a única coisa que eu posso dizer é que essa marca é muito parecida aí com como é que eu vou dizer pra você uma marca gringa de fora é a única coisa que eu posso falar mas o nome da marca mas o nome da marca eu não posso dizer infelizmente porque a justiça concedeu uma liminar temporária aonde eu não posso prestar esclarecimentos infelizmente ainda essa liminar ainda não foi derrubada ou melhor não foi julgada nós estamos aguardando o julgamento da liminar pra poder informar a vocês o nome dessa marca que também não foi detectado a presença de BCAA pelo que eu estou vendo nessas nessas análises aqui nesses laudos que a gente mandou fazer não muda muita coisa não parece que aquelas empresas aí que já são conhecidas a qual a gente divulgou os laudos dos produtos que estavam adulterados que nós levamos ao conhecimento do Ministério Público que nós levamos ao conhecimento da audiência pública em Brasília parece que são as mesmas que vão dar esse tipo de resultado ou vai ter uma diferença muito grande do que apresenta os laudos do que é informado no rótulo ou então simplesmente não vai ser detectado a presença de BCAA nos produtos e como sempre são as mesmas empresas que foram flagradas adulterando suplementação no Brasil isso é incrível conforme o nosso advogado for o meu advogado for derrubando essas liminares eu vou fazer questão de falar o nome dessas empresas mas mesmo assim eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o laudo vou cobrir o nome da empresa vou cobrir o nome do produto e vou deixar à disposição para vocês analisarem na minha fanpage do atacado do suplemento para vocês terem pelo menos noção da vergonha que está sendo isso daqui esses laudos eu vou deixar à disposição de vocês dentro de alguns dias eu acredito que em torno de 5 dias eu já vou estar divulgando esses laudos na fanpage do atacado do suplemento e na minha própria fanpage no meu próprio facebook félix bonfim e eu vou deixar aqui algumas informações para vocês de uma forma bem rápida a quantidade de análise nossa vai diminuir o período de demonstração dessas análises análises de aminoácidos ela é uma análise cara cada análise dessa custa algo em torno entre 400 e 500 reais infelizmente eu não tenho tantos patrocinadores como as pessoas dizem que eu tenho falam que o félix é patrocinado que o félix é isso que o félix é aquilo inclusive a gente está passando para uma situação meio que complicada para conseguir manter os pagamentos em dia aqui dos laboratórios eu gostaria de pedir para as autoridades pedir para os responsáveis pela audiência pública pedir para o ministério público para a Anvisa para a vigilância sanitária que por favor gente tomem alguma providência porque não é possível o que acontece nesse Brasil eu fui fazer análise eu fui prestar um serviço público ao consumidor levar a verdade para o consumidor mostrar a prostituição que rola nesse mercado de suplementação no Brasil tentar separar o joio do trigo mostrar quem é correto e quem é que está totalmente incorreto no mercado quem é que adultera quem é que mente quem é que engana quem é que só nega imposto quem é que enriquece ilicitamente eu mandei fazer laudos eu tenho prova contra prova dos produtos fui a Brasília denunciei teve audiência pública e até agora eu não tenho nada de concreto que esteja que algo esteja sendo feito e eu gostaria que vocês me prestassem essa informação do que está sendo feito o que está sendo investigado para me poder levar para você consumidor que está me assistindo para me poder levar aos nutricionistas aos nutrólogos aos lojistas corretos e decentes que não vendem farinha nas suas lojas que não vendem produtos adulterados nas suas lojas porque aconteceu algo interessante aqui comigo eu vou contar uma historinha para vocês de forma muito rápida aconteceu uma situação aqui comigo um pouco antes do Natal que eu fiquei eu fiquei muito triste me deu até um pouco de depressão de eu fiquei magoado eu fiquei desolado o que aconteceu comigo vocês vão entender o porquê pouco antes do Natal eu estava na minha casa e o funcionário meu funcionário ligou para mim falando assim Félix vem aqui para a loja correndo que a Polícia Federal está aqui falei Polícia Federal na minha loja saí de casa correndo estava resolvendo alguns problemas cheguei na loja tinha um delegado da Polícia Federal quatro agentes da Polícia Federal com um mandado de busca e apreensão na loja para levar computador HD para levar pendrive e qualquer outra coisa ilegal para a minha sorte estava um delegado profissional com agentes profissionais da Polícia Federal fizeram um serviço exemplar eu fiquei até abismado com a qualidade do serviço são policiais são agentes federais vistoriaram toda a minha empresa e a única coisa que eles acharam de irregular foi que eu tinha alguns produtos da Match RX da Matrix que era aquele substituto de refeição em pó que estava sem o impresso atrás do rótulo da importadora traduzido para o português foi a única coisa que eles encontraram de irregular e eu perguntei para o advogado por que para o advogado não, desculpe para o delegado por que daquela busca e apreensão na minha loja e ele me informou que ele recebeu uma denúncia de dois cidadãos que eu já identifiquei já sei quem que é que foram até na delegacia falar que eu estava vendendo suplementos fora das normativas da Anvisa através de contrabando e aí eu perguntei qual suplemento ele falou assim olha o suplemento que levaram foi um pote de BSN de cinta 6 da BSN dentro da sacola da sua loja eu falei mas a sacola da minha loja eu vendo para qualquer pessoa que vem na loja que compra uma barra de proteína um pote de whey hipercalórico enfim qualquer produto eu dou uma sacola para a pessoa levar eles levaram algum comprovante de pagamento um recibo uma nota fiscal um ticket de pagamento de cartão de crédito não não levaram nada só levaram o pote de cinta 6 da BSN e a sacola da sua loja na hora chegou me dar até revolta porque eu apresentei laudo prova contra prova reportagem em televisão denúncia fui a Brasília fiz a denúncia e aí eu pergunto para vocês a polícia federal foi em alguma das empresas denunciadas a polícia federal ou a receita federal ou a anvisa ou a vigilância sanitária foi com o mandado de busca e apreensão nessas empresas que a gente denunciou eu acho que não mas uma pessoa pode simplesmente chegar montar uma porcaria de um falso comunicado crime fazer uma denúncia na polícia federal e a polícia federal vir invadir minha loja e sabe o que é pior de tudo isso é que nem cinta 6 na minha loja eu não vendo a última vez que eu vendi cinta 6 na minha loja tem mais de um ano mais de um ano e a denúncia tinha sido feita se eu não me engano em novembro que legal né gente que legal a inversão de valores que se tem nesse país parabéns para o governo parabéns para as normas que a anvisa cria parabéns para tudo isso que está acontecendo eu espero que através desse trabalho as coisas mudem sinceramente gente muito obrigado espero contar com vocês dessa nova temporada no próximo vídeo a gente vai ter mais novidades eu vou buscar informar vocês sobre os andamentos do trabalho que a gente fez em Brasília eu vou pedir para o meu advogado entrar em contato com o Senado ver que pé que situação que se encontram as denúncias que nós fizemos porque já fazem mais ou menos quase sete meses que a gente vem denunciando várias empresas quer dizer deu tempo aí de empresa se corrigir voltar a fazer o errado de novo tornar se corrigir de novo enfim até agora eu não vi nada de concreto e eu gostaria de ver isso e poder passar para você consumidor gente qualquer dúvida qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo que vocês quiserem denunciar por favor entre em contato comigo através do face pode entrar em contato comigo através da fanpage pode entrar em contato comigo através dos meus e-mails valeu mesmo estamos aí juntos de coração nessa nova fase de laudos de denúncia e assim que eu derrubar as liminares eu coloco a informação toda para vocês uma novidade que eu vou começar a colocar nos próximos vídeos para você que está me escutando até agora para cada vídeo que nós vamos fazer nós também além de demonstrar os laudos nós vamos derrubar um mito da suplementação ah como é que o Félix vai derrubar esse mito da suplementação o mito da suplementação que eu digo são informações que são passadas a lojistas ou informações que são passadas até mesmo ao consumidor que são falsas então no próximo vídeo um mito que eu vou derrubar aqui para vocês não existe não existe importador oficial de marca importada no Brasil ou melhor dizendo existe importador sim oficial mas ele não tem exclusividade na importação no Brasil não tem existem importadoras querendo entrar no Brasil onde poderia ser vendido só para você ter uma ideia uma daimatais de 5 libras o pote de 2,3 kg poderia facilmente ser vendido no Brasil a 220 reais a 210 reais essas importadoras não entram esses distribuidores não entram porque nós temos aí um grupinho que está tentando barrar isso é o mito que a gente vai mostrar para você você acha que Optimo é a melhor way do mundo meu amigo mito isso a gente vai mostrar para vocês por A mais B nos próximos vídeos não percam a gente um abraço não percam a gente não percam a gente não percam a gente não percam a gente